Temos um jogo um pouco atípico, onde jogadores que vinham numa maratona jogando muito bem todos os jogos, é normal que caiam de revolução em um momento ou outro. E é isso, a gente tem que levantar a cabeça, ver onde nós erramos, né, em termos de coletivo, jogo coletivo, individualmente, onde nós podemos melhorar, para que a gente possa buscar no próximo jogo contra Campo Morão a vitória, que para nós é muito importante para nos mantermos aí entre a quarta, quinta e terceira colocação. E sim, para fechar, como é que fica o fator psicológico da equipe? Faltou um pouco mais de condicionamento psicológico, vamos dizer assim, um fator psicológico um pouco mais forte para o jogo de hoje? Ah, é um jogo que nós tivemos abaixo da nossa média, vamos dizer assim, contra a melhor equipe do campeonato, a equipe tem o melhor plantel do campeonato, e isso a carreira toda eles abrirem no terceiro, no último quarto, uma diferença que para nós é atípico, sim, mas nós temos uma equipe com sete jogadores menos de 21 anos, os jogadores experientes estão fazendo uma temporada irrepreensível, então a gente tem que ter a serenidade de ver onde nós temos que melhorar, e claro, buscarmos crescer jogo a jogo, dia a dia, treino após treino. Obrigado.